Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Fé e Axé. Hoje o Pai está aqui para ensinar para vocês uma super magia. Não é simpatia, é uma super magia para a gente quebrar o orgulho. O orgulho daquela pessoa, o seu orgulho, mediante uma situação que você pode estar precisando de uma quebra de orgulho. Para que a gente quebra o orgulho, Pai? A gente quebra o orgulho daquela pessoa amada porque a gente magoa ela e ela não consegue transpor aquela situação. Então a gente vai quebrar o orgulho dela. Aquela pessoa me magoou, eu gosto dela, eu tenho sentimento por ela, mas eu não consigo transpor essa situação porque eu sinto orgulho, eu sinto aquela força me impedindo. Então serve para você, serve para seu amado, serve para pessoa, pai, filho, serve para todos. Antes de ensinar essa magia para vocês, eu peço que vocês se inscrevam no canal, porque aqui Exu está na causa. Eu peço que vocês compartilhem o nosso vídeo, porque sangue em Exu tem poder. E peço para que vocês catuquem o sininho de notificação por aí. Vamos lá, vamos começar. O que a gente vai precisar para fazer essa magia? O que a gente vai precisar para essa super magia? A gente vai precisar de duas velas brancas, porque a vela branca serve para tudo. Então todo bom macumbeiro tem duas velas brancas, tem vela branca dentro de casa. E a acessibilidade para você comprar uma vela dessa é muito fácil. Você pode comprar em qualquer lugar. Então eu vou precisar de duas velas brancas, vou precisar de uma faquinha, vou precisar de um prato e vou precisar de um isqueiro. Tá? Como que a gente vai fazer essa magia? Eu vou riscar o nome da pessoa que eu quero quebrar o orgulho. Então vamos lá. Não precisa ter caneta, você pode riscar fulano e você vai escrever o nome da pessoa. Eu não sei o sobrenome da pessoa. Se eu não souber o sobrenome, não souber o resto do nome, não souber a data de nascimento, eu vou escrever fulano e vou fazer sete cruzes na vela, tá? São duas velas. Uma vela eu vou escrever o nome de fulano e na outra vela eu vou escrever o meu nome, né? Porque eu vou quebrar o orgulho de fulano em cima do meu. Se a pessoa que você quer que quebre o orgulho é você, então você vai escrever nas duas velas o seu nome e sua data de nascimento riscando elas, tá bom? Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a ponta de baixo da vela e a gente vai cortar e tirar um pouquinho dessa ponta pra que a gente faça um pavio. A gente tem que fazer um pavio nas duas pontas da vela, do lado oposto da vela, tá bom? Porque a gente vai aproveitar os dois pavios dessa vela. A gente vai aproveitar tanto o lado que já tem o pavio quanto o lado que não tem o pavio. Eu vou precisar de um bom isqueiro porque o que que eu vou fazer com isso daqui? Eu vou fazer uma cruz. Então eu preciso fazer uma vela juntar na outra. lembrando que quem você vai quebrar o orgulho vai ficar embaixo. E a pessoa, né? Que no caso é você, né? Se você não estiver fazendo a magia pra você vai ficar na parte de cima. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um vão aqui. Vou pegar um bom isqueiro e vou fazer um vão. Tá vendo, gente? Na outra vela eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um vão no meio dela, tá? Ó. Fiz um vão. E agora eu vou grudar essa vela nessa vela. A sua por cima e a dele por baixo ou a dela por baixo. Vou colocar a vela aqui novamente no pratinho, tá? E vou fazer uma vela grudar na outra. Pronto. Está pronta a nossa vela de quebra de orgulho, tá? Agora eu vou fixar essa vela no meu pratinho. E está pronto a nossa magia. O que nós vamos fazer agora? Vamos acender todos os pavios pra gente estar quebrando o orgulho dessa pessoa. Lembrando que o nome já está escrito da pessoa que vai ser quebra que vai ser quebrado o orgulho e seu nome pra você quebrar o orgulho em cima dessa pessoa. Se for você que você queira deixar de ser orgulhosa você vai botar seu nome em cima e seu nome embaixo. Tá bom, gente? Vai esperar essa vela queimar por completo, tá? Depois que tiver finalizado a queimação da vela você vai pegar o conteúdo desse pratinho vai colocar num saquinho e depois que você colocar num saquinho você vai jogar tudo isso fora numa lixeira tá? Você vai jogar num canteirinho aonde você quiser. Não tem um lugar determinado pra você jogar. Tá bom, gente? Essa magia é uma magia que o pai usa tá? Pra dar complemento em alguns trabalhos que ele faz. usem, façam comentam compartilhem porque é muito forte é muito forte e vai ajudar muito vocês. 100% eficaz essa magia funciona. Eu agradeço peço pra que vocês compartilhem dê uma força pra gente e até a próxima magia. Beijo no coração de vocês. tchau. Tchau.